E aí, galera, beleza? Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Quer estudar para o Enem? Então, vamos lá! Questão 139 da prova amarela do Enem de 2011. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Harkes e Iroh Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula blá blá blá, onde M0 é o momento sísmico usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o dina vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em dina vezes centímetros? Olha, observe que nós estamos trabalhando com logaritmos. E se a magnitude MW é igual a 7,3, nós vamos substituir aqui na equação, olha, MW por 7,3 e vamos copiar o restante. Vamos pegar o 10,7 negativo, passar para o primeiro membro e ele se tornará positivo. Então, olha, 7,3 mais 10,7 é igual a 2 terços vezes log de M0 na base 10. 7,3 mais 10,7 é igual a 18. Então, 18 é igual a 2 terços vezes log de M0 na base 10. Agora, nós podemos multiplicar 3 por 18, ou ainda, como ali nós temos 2 terços vezes log, nós podemos simplificar o 18 com 2. Assim, nós temos aqui o 9 e aqui ficará 1 terço. Agora, vamos multiplicar em cruz. Olha, 3 vezes 9, 27. Então, 27 é igual a log de M0 na base 10. Isto é o mesmo que log de M0 na base 10 igual a 27. Vamos resolver este logaritmo. Olha, 10 elevado a 27 é igual a M0. Ou, simplesmente, mudando ali, M0 é igual a 10 elevado a 27. Assim, nós temos a alternativa E de excelência no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like, hein? Olha, senta o dedão aí no like. Tchau, tchau.